Aqui tem palmeiras. Cadê ela? Meu Deus! Roubaram a criança. Vocês deixaram essa boate roubar a criança. O que é isso? Meu Deus, eu vou esbagaçar com ela. Nos ajude, nos ajude roubar a criança. O estabelecimento vocês mudou. Aquela é bandida, Nazaré. Cadê? Achou? A Pandora tá... Cadê? Aonde? Já acharam? Eu acho que eu... Eu dei fogo, eu tô... Eu tô em cima dos prédios aqui. Eu segui me mexendo aqui no caminho. Onde? Eu tava mais ou menos aonde que eles caíram. Cara, ele falou que eu tava indo num túnel que era pro aeroporto, ele achava. Eu tô indo lá no aeroporto. Cadê, gente, que eu não vi? Eu tô em cima do prédio, mano. Eu tô em cima do prédio. Cadê? Cadê? Cadê, gente? Eu não vi. Tu vai da frente. Tu vai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Mulher. Cadê ela? Eu vou ligar esbagaçando com ela. Duvido. Quero ver você falar. Eu vou ficar te ouvindo. Eu vou falar. Oi, Kelly. Cadê você, sua puta? Você rouba a minha filha e acha que vai ficar por isso mesmo. Mamor, cadê você? Cadê? Tu não é mulher pra falar nas costas. Fala a bosta. Fala que vai pegar, pega, bota a foto no Instagram. E cadê você? Ela desligou na minha cara. Ela desligou na minha cara. Pandora? Então, posta a foto indireta. Eu vou postar a foto da... Te amamos filha. Ainda chamou de filha. Fala assim, é muito fácil a gestação o nove do mês, a outra roubar bandida. E marca ela. Pera, eu vou marcar. Calma, como vai ser a foto. Meu Deus do céu. Você não tem uma foto que a Pandora salva, não? E postar? Deixa eu ver se eu tenho cá com uma... Eu tenho foto pelada. Será que não vai engajar mais? Engaja mais. Isso. E escreve no meio da berriga. Fri Pandora. Pera, eu tenho uma Capandora. Tem Capandora. Ai, a Pamela falou que começou o funk. Será que a gente cancela tudo e vai pro funk? Sua filha... Não, só vamos dar uma rouboladinha e nós salva a Pandora. Eu mando a indireta. Pera, ó. Como vai ser a legenda? Arroba Kelly... Como é o saco da Kelly? É Kelly Y? É. Kelly Y... Aí tem Y e I. Minha filha é de sangue. Vai roubar a filha da puta. O palio se acorna, endemonhada. Vai roubar a filha das outras cornas. Como é que ela fica triste? Arroba Kelly. Ó, mandei a indireta. Vamos lá, curta. Vamos lá pra voar. Se flopar, cortada. E eu marquei certinho. Vai roubar. Olha, oficialmente Pandora passou... Ela tá no Life Vender. Ali, ali, ali. Nossa, a Pandora ainda colocou a mesma roupa do coisa. Não, tia, fizeram a lavagem cerebral. A Pandora tá sendo forçada. Será? Vamos tirar todo mundo. A Pandora vai entrar pro rosto. Deixa eu te encontrar, puta. Vamos, cadê, meu Deus? Ô, tia, tia, só copiou meu look. Eita, tia, você queria fazer roupa de casal. Agora eu só falar. Você que foi copiou, né? Meu amor... Eu posso ir aqui a pendurada? Pode, pode. Deixa eu te cuidar. Deixa eu te cortar a mala aí. Ô, gente, um peidinho eu desmaio, viu? Porque... Meu Deus, eu vim dá um kit pra lá. Não, não, não. Eu preciso o kit. Não, acelera, acelera! Acelera! Meu Deus, meu Deus! 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 O primeiro socorro, alguém... Eu acho que não vai funcionar os primeiros socorros. Não, gente. Meu Deus! Se eu mandar ligar pro Douglas... Gente, ela tá na Life Inverter, ele tá tendo tiro lá. Tá tendo tiro? Fleca da Life Inverter, ele tá sendo assaltado. Meu Deus! Vamos pra lá, vamos pra lá que vai ser mais emocionante. Será que o Douglas vai me atender, ô, meu Deus? Oi? Douglas, pelo amor de Deus! Ajuda a pude, Douglas! Eu? Só uma criança! Você sabe fazer primeiro socorro, ajudar todo mundo. Tá tudo dando errado, Douglas. Você tá um barapandora. Minha vida! O que que eu vou aí, então? Manda a Loca. Vou mandar a Loca. Vou mandar a Loca. A Loca. Ah, tá perdido. Meu Deus, eu vou ter que trazer a Bat-Han. Esse carro é muito ruim. Meu Deus, é mesmo. Eu falei pra ele, eu falei que esse carro é muito ruim, só tá morrendo. Meu Deus, tá tendo tiro no Fleck of Leathers. Pera, o Douglas, ele é igual um avião. Liga pro Apollo, fala pra ele, não vai atirar na criança. Meu Deus! Ela mandou a Loca. Ela mandou a Loca. Ai, que vagabunda. Pera, eu vou mandar foto da Podia Desmaiado e falar que a culpa é toda dela. Meu Deus. A culpa é sua. Isso aí é a casa dela, gente. Essa é uma atualização. É a casa dela? Aham. Olha, ela tá tirando foto e se movimentando. Ai, que ódio que eu tô. Meu Deus, a criança. Ai, que ódio que eu tô, que ódio que eu tô. Para de fazer uma mulher. Aqui onde que eu tô, aqui eu tô com ódio, tô com ódio. E, e, a criança. Não, isso aí é minha filhada. Ela nem tá vendo isso. Garota. Ah, então eu vou tirar foto com a Podia e falar que é minha nova filha. Pronto. Pronto. Alguém tira foto meu, abraçadinha na Podia. Eu também, porque a Pandora tá compactuando. É, a Pandora tá compactuando muito, que bem. Ela viu minhas mensagens e tirou foto do Loki. Pera. E de Loki pra ela, ela não me passou. Calma, peraí, deixa eu deitar bem bonitinha. Aqui, ixi. Assim, assim, ó. Ai, agora a Pandora vai se ver comigo. Muito que bem. Olha. Deixa eu salvar a imagem. Pô, eu vou colocar... A legenda vai ser assim, pô, muito que bem. Pô, vai... Pô, muito que bem. Muito que bem. Pois muito que bem tem uma nova filha. E vou marcar as duas. Tem uma nova filha. Arroba Kelly, arroba Pandorinha. A Pandora vai surtar. Muito pronto. Pô, você é a indireta. Agora eu quebrei tudo. Agora eu ganhei na... Na treta. Perfeitas, lindas. Ai, Douglas. Pelo amor de Deus, Douglas, faz alguma coisa. Meu Deus do carro, moleque. Tô preso. Como você tá preso? Tô preso. Agora eu tô bem. Não é. Douglas, faz alguma coisa que eu me disse que tu sabe fazer. Primeiro socorro e criança. Não sei, é igual adulto. Só que é só apertar menos o efeito. Ué. Ué. Ué, essa criança tá aqui. Ué. Ué, essa criança tá aqui. Ué. Ué. E aí, pudim? Nossa, se fosse outro lugar, eu ia ficar deitada a poder de frente. Vamos embora. Eu te amo, Douglas. Joga esse carro num lixo, Douglas. Eu acho que só hoje a gente morreu uma 5 ou ver nele. Por que que ele tá tudo furado? É. Depois, olha o que que aconteceu com a gente. Ai. Depois, ó. É. Câmera do posto. A câmera do posto. Bota o cinto. Bota o cinto. Eu já vou chegar na... Aham, já vou chegar na voadeira. Bora esbagaçar. Esbagaça a cara dela. Ai, essa Kelly. Perdemos o nosso funk por causa disso. Ué. O funk rolando. Olha, por sua foto. Sempre soube que você seria um pai foda. Que família. Onde que é isso? Onde que é isso? É na casa dela. Vou acabar com tudo. 2R, tá me devendo 4.500, cara. Ó, tanto que a foto dela tá... Ixi, a minha também falou. Pô, deu 9 likes. Não, 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 não. Não perceberam, não perceberam. Vou te apendurar. Ui. O que é isso? Tô metendo pé. Como é que eles viram? Bota aqui, bota aqui. Ah! Minha... Acabou, acabou tudo, acabou tudo. Acabou tudo. Vai tirar a Pandora também, que ela compactua. Vai tirar a Pandora também. Bora, vai tirar a Pandora também. Compactua, tá compactuando, é? Tá compactuando. Tá compactuando, é? Pivetinha, pivetinha, pivetinha. Tá compactuando, é? Nossa! Joga todo mundo fora do prédio. Tá compactuando, é? Você compactuando. Você compactua, Pandora. Você compactuou. Você compactuou. Você compactuou. Você compactuou. Eu vou tacar ela do penhasco ali. Eu vou tacar ela do penhasco ali. Eu vou tacar ela do penhasco. Deixa eu levantar. Pandora fica parada. Eu vou tacar ela daqui da piscina. Bate nela, bate nela. Bate nela. Eu vou tacar da piscina. É minha filha, é minha filha. Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Minha filha. Solta minha filha. Eu vou morrer, eu vou morrer. Você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Meu Deus, desmaiar é a vida. Quem morreu? Isso! Eu bati nela. Meu Deus, a Bela, ela roubou. Eu bati nela, eu bati nela. Bate nela, eu bati nela. Eu bati nela, eu bati nela. Bata nela, eu bati nela. Vai. Mata ela. Eu vou desmaiar. E mata ela. E mata ela. Ué. Mata ela. A Pandora deu F8 kit. E mata ela. Porra, para de bater. A Pandora deu F8 kit. Bate nela da posição, levanta, vou te sacar, mas vou te dar um tiro na cara. Ué, ela tá... Cadê a Pandora? Ué. Sumiu. Eu acho que ela caiu no limbo. Ué. Caiu no limbo. Caiu no lixo. Vai pegar ele. Vai pegar ele. Você tá no lixo, meu amor. É, agora cadê que eu vou te ver, eu vou te esbagaçar de soco. Ué, mas onde você parou? Ih. Que casa é essa? Onde que ela tá? Não sei. Ixi, o celular dela travou. Mas quem disse que os caras fazem... Qual chip, Laricel? O que que tá acontecendo? Ela... Oxe. Deve derrubar, não. Quero que ele saiu rolando. O Laricel da Pandora tá travando. Eita. Cadê a minha filha? O Lar... Ai, o Laricel. Eu não tô nem ouvindo mais ela. Você não conversa não, que a gente vai se esbaiar. Galera, a Pandora foi levada. Levada. Sequestrar a Pandora de novo. Sequelaram ela. Sequestrar a Pandora. É culpa da Kelly de novo. É culpa da Kelly. Tudo culpa sua. A gente deveria desmaiar a Kelly, eu acho. Vamos, vamos. Desmaiar ela, desmaiar ela. Desmaiar Kelly, desmaiar Kelly. Calma aí. Desmaiar Kelly, desmaiar ela. Cadê a Pandora? Cadê a Pandora? Cadê a Pandora? Gente, eu vou desmaiar. Cadê a Pandora? Cadê a Pandora? Cadê a Pandora? Não, não tem peraí, não. A gente quer saber cadê a Pandora. Nossa, o sangue. Não. A gente quer saber cadê ela. Você lá no top 2. Fala agora. Alguém consegue buscar a cadeia aqui? Nossa! Que isso? Que bagulho feio. Que bagulho feio. Ah, Kelly. Caralho, filha da puta. Derruba a mãe de TV, filha da puta. Você vai apontar, papai. Vai apontar, é? É pra apontar, é? É pra apontar, é? É pra apontar, é, mamãe? É, meu amor. Você vai apontar, você vai deixar bater nessa puta. Bate, já deu, já. Ah, vai, linda brincadeira de bater. É, meu amor. É, meu amor. É, meu amor. Eu quero saber cadê a Pandora. Eu quero saber cadê a Pandora. Calma, respira. Eu quero saber cadê a Pandora, eu quero saber cadê a Pandora. Eu tô um pouco me fudendo pra vocês. Eu quero saber cadê a Pandora, caralho. Eu quero saber cadê a Pandora. Abaça essa arma. Ih, meu amor. Tu, tu, toma. Cadê a Pandora? Amiga, salve teu namorado. Eu acho que é o Dubai ali. Ela acabou que você foda se namorasse dela, papai. Cara, vocês sucatearam, meu vídeo. Parabéns. Vai dar o terremoto, vai dar o terremoto. Parabéns. Que terremoto. Ué, gente, teve aviso. Não tô louca. Mentira. Teve aviso. Gente, a Pandora sumiu, meu amor. Falta muito tempo? A Pandora sumiu. Teve aviso. Teve terremoto? Teve. Ela morreu? Eu acho que a Pandora desmaiou. Gente, eu acho que ela desmaiou também, porque só chama, chama, chama. Ih, mas ela desmaiou aonde? Ela desmaiou quando tu tava em carro? Hummm. Qual é, mano? Depois que eu dependi, mano. Fui liberado, galera. Fui liberado? Não, por que que você foi liberado, cara? Fui liberado. Mano, por que? Mano, por que? Mano, por que? Os caras falando que eu ia ser preso, tá ligado? Aí na hora que eu ia ser preso, o Dubai foi preso na minha frente. Aí eu falei que era a mesma coisa do Dubai. Os caras falaram que quem passou a minha QRU e me liberaram. Porra. Pandora! Tinha um carro vermelho perto dela. Vermelho e branco. Vermelho e branco. Pandora! Ah, não dá pra voltar no... No...